Música Alô, boa tarde, estamos chegando a partir de agora com o nosso programa Conexão RN Na tela do povo potiguar para esse sábado, boa tarde para você em todo o Rio Grande do Norte Começa agora o Conexão RN, aqui na TV União para esse sábado com muitos destaques no nosso programa de hoje Confira daqui a pouco uma entrevista, um bate-papo com um jovem que é uma superação Ele é o Lucas Gadeira, tem 16 anos de idade E esse jovem já participou inclusive do campeonato de jiu-jitsu em Natal e em Fortaleza E vamos bater um papo com ele, com o Lucas, daqui a pouco no programa Conexão RN No programa Conexão ainda de hoje, teremos uma entrevista também com o Magão do bairro Alto da Boa Vista Um rapaz de pouco mais de 30 anos de idade que vive prostado em uma cama Ele revela qual o seu maior sonho, tem 36 anos, ele é paraplégico, passa 24 horas em uma cama E revela qual o seu maior sonho daqui a pouco do nosso programa E o vídeo surpresa da internet, aquele vídeo que está bombando pela internet Você confere no programa Conexão RN, que está começando a partir de agora Hoje sendo aqui, direto do complexo turístico Ilha de Santana, aqui em Caicó O Conexão RN está apenas começando Boa tarde para você em todo o Rio Grande do Norte Começa agora o programa Conexão RN, na tela do povo potiguar para esse sábado, final de semana Amanhã inclusive, dia dos pais Alô papai, para você um abraço a todos os pais Aquelas mães que são pais também Porque sabemos que tem muitas famílias, filhos que são criados pelas mães E a mãe faz o papel do pai e da mãe ao mesmo tempo A você mãe, pai, a você papai, amanhã, no seu dia Afinal de contas, é interessante que todos os dias seja o dia dos pais, o ano inteiro Mas aí a gente abraça E amanhã, dia dos pais Um abraço para você que acompanha o nosso programa Conexão RN O nosso programa traz agora a entrevista com o Lucas Gadelha 16 anos de idade Caicoense E participou do Nordeste Open em Natal, mês de março Um dos maiores do Brasil, esse Nordeste Open Com a participação de vários estados E ainda em Fortaleza E outros campeonatos, para bater um papo com esse jovem Que é uma superação De 16 anos E fala daqui a pouco do nosso programa E aliás, vai falar agora Nessa entrevista, nesse bate-papo legal Aqui do programa Conexão RN Confira agora na tela do Conexão Ao nosso lado, o Lucas Gadelha Tem 16 anos E é um jovem que participa de campeonatos de Jiu Jitsu Ele esteve em Natal, mês de março Esteve também em Fortaleza E é uma superação Tem 16 anos de idade Ele tem um grande sonho, com certeza Como esportista que é Que é participar de grandes campeonatos E aí, vai falar um pouquinho com a gente Tudo bem, Lucas? Tudo bem Lucas, como é que é esse trabalho aí? O que te levou a participar desses campeonatos de Jiu Jitsu? Bom, primeiramente Muito boa tarde, bom dia a todos Meu nome é Lucas E o que me levou a isso foi Ver me espelhar no meu tio Joel Miguel, que tem uma academia de artes marciais Foi onde me levou a treinar E a partir daí, você conhece esse espelho, né? Você continuou treinando e participando Isso, há 7 anos comecei a treinar Há 3 anos Eu pude intensificar mais meus treinos Aí meu tio falou que eu estava preparado para lutar alguns campeonatos E fui lutando aos poucos e fui conquistando vários títulos E aí, quais campeonatos vocês têm participado? Bom, participei já do estadual, já participei do Nordeste Open, fiquei em terceiro colocado Fui vice-campeão brasileiro em Fortaleza pela SBLP e em vários outros Fortaleza, aliás, Natal foi o primeiro aí, mês de março, né? Isso, mês de março, fiz duas lutas, pude ganhar duas e perdi na terceira luta, que era a semifinal Pude ficar em terceiro colocado O que é mais difícil do jiu-jitsu, né? O que é mais difícil nessa modalidade? Bom, é difícil a gente poder treinar, porque para ter treino é preciso ter dinheiro E hoje em dia não existe muito patrocínio Vários atletas, mundialmente conhecidos, tem treinadores, nutricionistas, preparadores físicos Cantos para treinar, professores E a gente aqui do Nordeste, tem pouco isso, né? Somos muitos raçudos Conseguimos muito, mas muito pelo nosso trabalho, pelo trabalho dos nossos professores E aí você esbarra exatamente na questão da falta do patrocínio Isso Para lutar esse campeonato é muito difícil também por causa do patrocínio, como eu já falei Dinheiro, né? Que vários campeonatos são muito caros, por exemplo, 150 reais só a inscrição de um campeonato Aí tem estadia, alimentação, viagens Então fica difícil por um lado essa parte Como é que a família, a sua família tem encarado aí, Lucas? Esse seu sonho, esse seu desejo de participar, de quem sabe ser um campeão aí na categoria de jiu-jitsu? Bom, minha família tem me apoiado muito Por meu tio ser o professor E várias vezes, quem me dão força são eles, né? Pedem para mim não desistir Realizar meu sonho, que é ser campeão brasileiro mundial de jiu-jitsu E a cada dia mais venho treinando, treinando sempre Para realizar esse sonho Bate um papo com a gente Lucas, qual o seu telefone de contato aí Com informações aí, para quem quiser te ajudar Ser parceiro Mostrar a sua marca, a sua empresa também Vem aí te patrocinando Um jovem que tem participado de vários campeonatos aí pelo Brasil Bom, meu número é 9655-3226 Meu telefone de contato é esse Tem meu Facebook, Lucas Gadelha Tem minha página, minha fanpage Que é lucasgadelhajj E tem meu Instagram, que é lucasgadelhabjj Boa sorte para você, tá bom que você continue com esse trabalho aí Quem sabe nós iremos voltar com ele aqui no programa Para trazê-lo como um grande campeão aí De um grande campeonato a nível de Brasil Para mostrar a força do povo nordestino E do povo portuguai também Muito obrigado a todos É isso aí, vamos conseguir Obrigado Lucas Lucas Gadelha, 16 anos de idade Começou com a gente aqui no nosso programa Ele que tem participado de vários campeonatos de jiu-jitsu Em Fortaleza, em João Pessoa, em Natal E quem sabe vai participar de um grande campeonato a nível de Brasil Parabenizar o Lucas, aí a sua família Bateu um papo com a gente aí Falando um pouco da sua vida Das suas particularidades Porque realizou esse sonho Resolveu participar do campeonato de jiu-jitsu Como é que a família encarou também Então a gente parabeniza Essa juventude amiga Que faz o esporte Saúde Educação Parabéns Lucas Conte sempre com a gente Aqui no programa Conexão RN Na tela do povo portuguai O intervalo é rápido Voltaremos daqui a pouco Com muito mais Para você Produtos Vitaquero O sabor irresistível Na mesa com a família No café Ou no lanche Tenha sempre produtos de qualidade E mais sabor Os produtos Vitaquero Encontram-se em todos os supermercados Do Rio Grande do Norte Exija o melhor Produtos Vitaquero Um sabor irresistível O supermercado Liguezarbe Coloca em campo o seu time da economia E vem com tudo neste ano da Copa Driblando a concorrência E marcando um golaço de ofertas E preços baixos Para você vibrar de alegria Na hora de fazer as suas compras Aproveite as ofertas do Liguezarbe Que tem a terça do pão Quarta da economia Quinta das frutas e verduras Sexta da carne E sábado da pizza Porque aqui todo dia É dia de economizar Venha para o Liguezarbe E faça parte desse time campeão Liguezarbe com alto serviço de carnes Açougue próprio E panificadora Rua Joel Damaceno Centro Caicó Telefone 3417-1588 Vem! Alô meus amigos e minhas amigas Semana dos Pais Está com tudo Maremança Casabella Oferecendo para você Um show de oferta Vamos conferir então Na Maremança Casabella Vem para cá Já aqui na Casabella Maremança Parcela Gerente Maremança Casabella Vem para cá Parceria E quais as novidades Da Semana dos Pais Aqui na Casabella Vamos lá Cador Começando aqui Chegou toda a linha Galaxy Da Samsung Célula top de linha Tem aqui o S4 Célula Um bom presente para todo o paizão Todo o paizão vai adorar Esse presentão aqui Olha só Isso aqui você acessa a internet Diretamente nele Tem até aplicativo Que você pode até Pagar contas online Através do seu celular E smartphone Tem o WhatsApp Dá para olhar o Facebook Então olha lá Para modernizar o paizão Vem aqui na Casabella Maremança E escolha o telefone S4 da Samsung Modelo novo E o pai esperto Pai bonito Bem barbeado Meu amigo Vem para cá Maremança Casabella Olha esse barbeador E aí Pacele Cador Esse barbeador aqui É para aquele pai modernão Esse barbeador aqui Ele é a prova d'água Da Philips Não precisa de usar gilete E ele tem dois anos De garantia do fabricante E ainda por cima A Philips Olha aqui 90 dias Se o consumidor Não gostar do produto Em 90 dias A Philips Devolve o dinheiro De nota fiscal Paga no produto Isso aqui você só encontra Na Casabella e Maremança Venha conferir Lançamento da Philips Aquele fim de semana Aquele churrasco Com os amigos E o papai Não pode perder E aí O que tem novidade Para que eu passei a ler Cardoso Cardoso Olha só Chegou essa churrasqueira Lançamento Da Mundial Essa churrasqueira Você não precisa De usar o carvão Não faz fumaça É uma churrasqueira Realmente muito moderna Então o Paizão Eu tenho certeza Que vai adorar Esse presente Inclusive se eu fosse Paizão Eu queria ganhar Essa churrasqueira Porque no final de semana Com a cervejinha Isso aqui combina bastante Não faz fumaça Não precisa de carvão E bem prática E a prestação Que cabe no bolso Com certeza 18 reais e 43 centavos Vem pra cá Casa Bela Maremança Semana dos Pais Tá com tudo Com você Na Casa Bela E Maremança Televisores Com preços Inacreditáveis Isso mesmo Na Semana dos Pais Você compra O seu televisor Com preços Especiais Somente Nas lojas Casa Bela E Maremança É o presente Especial Para o seu pai Voltamos com o nosso programa Conexão Riene Boa tarde pra você Que nos acompanha Em todo o estado Abraçar você em Curras Novos TV Acabo A turminha boa de Natal Pra você em Mossoró A turminha acompanhando a gente Pela internet também O nosso abraço Nosso muito obrigado Pelo carinho Da audiência O nosso programa Conexão Riene Traz agora Uma entrevista Com José Fernandes O Magão Do bairro Alto Boa Vista Esse rapaz Ele teve um problema De saúde E passa 24 horas Em uma cama Qual o maior sonho Do José Fernandes O Magão Uma história emocionante Agora Na tela Do Conexão José Fernandes Tem 36 anos De idade Após um problema De saúde Ele passa 24 horas Nesta cama Em entrevista Nossa reportagem O Magão Fala um pouco Do seu problema E o mais impressionante Falou do seu maior sonho Um sonho Que é conferir de perto A sangria Do açude Itães Em Caicó Ele recebeu A reportagem Da TV União Voltamos aqui Com o nosso programa Conexão Riene Para visitar mais uma vez José Fernando Conhecido como Magão Caicoense 36 anos de idade Há bem pouco tempo Fizemos uma matéria Através da nossa reportagem Em meio de Elixacom Onde ela fazia um apelo Para conseguir melhorias Para o Magão A cidade é quente Precisava Na realidade De um ar condicionado De uma situação melhor O Magão Gente Vive prostado Em uma cama 24 horas Em uma cama Mas tem tantas pessoas que gostam dele Que ajudam Que a família que gosta Isso aqui As coisas melhoraram Para o Magão Vem para cá Vamos mostrar aqui Como é que está aqui Vem para cá Jaime Olha só A gente observa Do começo Aqui esse climatizador Não tinha Era um ventilador Apenas Mas para cá Olha só Um ar condicionado Graças a uma equipe Um grupo chamado Sala de Reboco Sala de Reboco Que tem a nossa amiga Que mora em Nova York A Rejane Que é uma pessoa Super legal Obrigado Rejane E está aqui O José Fernando O Magão De 36 anos de idade Mostra que Ele vive Nessa cama 24 horas Ele tem A deficiência física Adquirida Após um problema De saúde Já contamos Uma vez O problema de saúde dele Que ocasionou Essa questão toda Mas vamos Novamente Bater um papo Aqui com o Magão E a gente vai Para as pessoas Que não assistiram Da outra vez Acompanhar inicialmente Por que ele ficou assim E qual o maior sonho Realmente do Magão Ainda Quem sabe Vai falar para a gente Como é que está você Meu amigo Magão José Fernando Tudo melhorou um pouco Agora né Melhorou com a cesareia Que eu estou Muito feliz agora Que Região Estou muito feliz Agora A sala Rebouca A ela A todos Que me ajudaram Estou muito Muito feliz Aqui Então ali na sala Era muito perigoso Para mim Eu pedi Para ir para o quarto Forrar aqui o quarto Agora estou Agora estou Outro Está mais reservado Mais tranquilo Aqui nesse quartinho Aqui né É graças a Deus Estou Outro Agora Estou muito feliz Quarto com cerâmica Mostra aí Quarto com cerâmica Quarto forrado Inclusive Forrado com gesso Está mais Está mais tranquilo Aqui né O Magão É A graça Está muito tranquilo Aqui para mim Agora Estou 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 José Fernando 36 anos Conhecido como Magão O que foi que Aconteceu Vamos recapitular Perguntar mais uma vez Por que você ficou Assim Nessa cama 24 horas Já que antes Você era uma pessoa normal É Eu andava por todo canto Andava no bicicleta Andava por todo canto Aí peguei uma Uma gripe Minha Virose Daqui a gripe Aí eu fiquei assim Na cama direto Não foi uma simples gripe Não foi uma simples virose Quer dizer Todo mundo tem gripe Todo mundo tem essa virose Mas você Foi Foi diferente Eu sou Da colônia Também Da colônia Eu sou Passou o tempo de Natal Usar o coleto Aí pronto Aí do coleto Aí não Deu jeito Eu fiquei assim Aí eu fiz Uma Uma raspagem No quarto Da raspagem Pronto Aí Foi Numa queda Aí pronto Dessa queda Porque ia ser aleijado Você chega a sonhar A imaginar Andando Caminhando Visitando amigos As pessoas Chega A ter esses sonhos Ô Magão Meu sonhar Meu sonho é dar Pedra Para voltar De novo Para ser proicita Assim Meus amigos Sem saudade É Muito saudade Muito saudade Muito saudade Muito saudade Muito saudade Você era uma pessoa Que gostava de andar Nos sítios Olhar o cantar Dos pássaros Olhar os animais Sentir a grama Quando chove O cheirinho do mato Né Magão Era Era animais A polícia Tudo canta Agora Eu estou muito triste Que Me queimou E Assim Fui muito triste Que Eu estou Dizendo Para Assim As repartagens Dos blocos Tudo Aí De não ser Não Nada de quais Se Não Químico Sem dados Mas A região Que ela Arrumou Para mim Eu agradeço A ela Estou Para chegar Logo Se não Para mim Estou Chegando Para Chegar Logo Ele está Falando De um notebook Que caiu a água Em cima Quebrou Mas a informação Que eu tenho É que já conseguiu Através Desse anjo Chamado Regiane Lá de Nova York Caicoense Através Da turma Da sala De reboco Que já Providenciaram Esse aparelho Para você Já 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 Conseguiram Já Eu liguei para a Minera Minera Então eu conto com ela E já Conseguiram Já Mas tá Vamos mandar Para mim No notebook No caso do Magão Aqui O aparelho O computador No notebook Não é luxo Para ele É uma questão Para quem passa 24 horas Numa cama É uma questão De 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 Encontrar Pessoas Pela internet Pelo facebook De passar o tempo De trabalhar Um pouco a mente Também Para uma pessoa Que passa 24 horas Na cama É importante Essa forma De 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 Trabalhar a mente No computador Bater papo Com as pessoas Ajuda né A passar o dia Né Magão É Eu fico muito Tentei No notebook Tentei Mas aí Aí me atrasou Coisou Deu prega Aí Minha irmã Toda Para ficar assistindo Mas vou mandar Ajeitar a minha Me atrasou Magão Já há quanto tempo Que você está Nessa cama? Quatro anos Acho que Uns quatro anos Uns quatro anos Uns quatro anos Quatro anos Você me falou agora Que o seu maior sonho É voltar a andar É o seu desejo De voltar a andar E eu pergunto Para você O que você se arrepende Que não fez Quando você andava Quando você Quando você Ia para os sítios Às vezes você imagina Assim Puxa Eu acho que eu deveria Ter feito isso Deveria ter feito aquilo E não fiz Tem alguma coisa Que você se arrepende De não ter feito Quando você andava Não Até não Nunca fiz nada Nunca fiz nada Nunca 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 fiz nada Graças a Deus Se você Se você Não A pergunta é a seguinte Se você Se arrepende De uma coisa Boa Que você não fez Um lugar Que você não foi Que você gostaria De ter ido Né Uma pessoa Que você queria Ter abraçado E não foi Imagina isso Esse é o meu sonho Que eu Que eu queria ir A ele Era ver o Itaís É o Itaís Sangrando Ver o Itaís Sangrando Eu queria ver A ele O Itaís O dia Sonho de José Fernando 36 anos Mostra Que a imagem Que vive nessa cama 24 horas É ver o açude E está ensangrando Vamos armar Agora Um compromisso Armar um compromisso Vamos armar um compromisso De levar o magão Quando o açude Itaís Sangrar Se Deus quiser O programa Vem buscar você aqui A gente vai levar Numa van Botar ele Numa caminha Bacaninha E levar até o açude Itaís Para você visitar O açude Compromisso firmado Aqui com a TV União Com o programa Conexão Rienda Está certo? Está certo Eu agradeço Eu agradeço Eu agradeço Eu agradeço Eu agradeço Eu agradeço Se o Itaís Vai sangrar Vai sangrar Põe lá visitar O Itaís Agradeço Muito a você Pegar na água Assim Molhar um pouco O rosto É Agradeço Muito Agradeço Muito a você O bagão Infelizmente Não vai poder Entrar correndo No açude Para dar um mergulho Mas aí A gente vai ver A alegria De encostar Ele pertinho Da água Lá E ele jogar Água no rosto Assim Sentir a água Doce Do açude Itaís Se Deus quiser Se Deus quiser Eu vou conseguir Se Deus quiser Então você Você Vai realizar Esse sonho Se Deus quiser Eu vou conseguir Esse sonho Para mim Realizar esse sonho Se Deus quiser Fique à vontade Para agradecer Quem você quiser Agradecer As coisas Que você conseguiu As pessoas Que comparecem Aqui As pessoas Que te ajudam Fique à vontade Magal Agradeço A regiante Que é a consiga A toda Sala de reboco A minha família A minha irmã Que está Tomando Com a academia Agora A minha pipita A minha irmã Saleta Que faz minha comida A minha irmã Rita Lá do Paulo Sexto A todos Que estão me ajudando A todos E agradecer O Centro Bé Quando eu saio A Tivorião O meu rapaz Aqui Já A todos A todos Que é que ele me ajuda Boa sorte pra você Tá bom O Magão Como é conhecido O José Fernando Que é a pessoa Querida de Caicó A pessoa que vive Aqui nessa cama Mas é rica Em coração Em amor E amizade Com as pessoas Que comparecem aqui Enquanto firmado Então é acordo firmado O açude de Tânge Vai sangrar E o sonho dele É esse É ir lá no açude de Tânge O programa Vai levar você No açude Pra você conhecer Conhecer não Você visitar novamente O açude Se Deus quiser Eu fui lá Eu fui lá Eu fui lá Quando eu dava Mas eu entendi Não estava chegando não Foi até que eu fui lá Um dia mais lá Mas estava chegando não Muito bem Acordo fechado Bata aqui Acordo fechado Eeeh Rapaz aí Acordo fechado aí agora TV União E com o Magão O açude de Tânge Vai sangrar E vamos levá-lo lá pra ele Molhar o rosto Sentir as águas O açude de Tânge Cardoso Silva Com imagens de Jaime Dantas Para o programa Conexão RN Abraçar o Magão Aí Rapaz Que figura Né Apesar dos problemas Que ele enfrenta O Magão Ele Tem muita força de vida Né E revelou esse sonho Aí a nossa reportagem É Que é Ir lá no açude de Tânge Quando Ele estiver sangrando Né Sentir o cheiro da água O cheiro do verde E Deus escute A sua vontade O seu sonho Viu Magão Que possa chover bastante Que o açude de Tânge Possa sangrar E que a gente Possa te levar Com compromisso marcado Firmado Aqui do programa Conexão RN Intervalo rápido Voltaremos com a última parte Do nosso programa Conexão RN Na tela do povo potiguar Produtos Vitaquero O sabor irresistível Na mesa com a família No café Ou no lanche Tenha sempre produtos De qualidade E mais sabor Os produtos Vitaquero Encontram-se em todos os supermercados Do Rio Grande do Norte Exija o melhor Produtos Vitaquero Um sabor irresistível O supermercado Ligue Zarb Coloca em campo O seu time da economia E vem com tudo Neste ano da Copa Driblando a concorrência E marcando um golaço De ofertas E preços baixos Para você vibrar de alegria Na hora de fazer as suas compras Aproveite as ofertas Do Ligue Zarb Que tem a terça do pão Quarta da economia Quinta das frutas e verduras Sexta da carne E sábado da pizza Porque aqui todo dia É dia de economizar Venha para o Ligue Zarb E faça parte desse time campeão Ligue Zarb Com alto serviço de carnes Açougue próprio E panificadora Rua Joel Damaceno Centro Caicó Telefone 3417-1588 Vem Rádio Com falando Alguém já escuta? Locação Instalação e manutenção De equipamentos De radiocomunicação Sinalizadores de giroflex De todas as marcas Rádios portáteis Fixos e móveis Repetidoras Antenas Mão de obra especializada Tudo de acordo Com as necessidades Da sua empresa Rádio Com Locação e manutenção De radiocomunicação Rua Jaro de Noco 32 Lagoa Nova Fone 3086-8846 A Rádio Com em Natal É trabalho de qualidade Como já mostrou o vídeo Mas ao nosso lado O Edmar Que é um dos sócios Proprietários da empresa Edmar Há quantos anos A Rádio Com atua No Rio Grande do Norte? Bem, boa tarde a toda A Rádio Com Ela já está há 7 anos No mercado Ok? No segmento De radiocomunicação E também a parte De sirene e giroflex É um trabalho Que já é reconhecido Em determinadas áreas No estado Porque já tem um trabalho Já concretizado Não é isso? É isso E também nós fazemos A parte também do marketing E assim Muitas parcerias com o pessoal De 4x4 De Até dentro do Rádio Amadorismo também E fazendo com que essa Divulgar essa marca Rádio Com Voltamos com o nosso programa Conexão e N Na última parte Aqui do programa E agora o momento Do vídeo que está bombando Na internet O vídeo que é escolhido Pela produção do programa O que está rolando Na internet Confira agora Na tela do Conexão E aí Música 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 Tá aí portanto esse vídeo aí da internet que tá bombando, rolando, você acompanha também aqui no programa Conexão RN. Uma boa tarde pra você, próximo sábado estaremos de volta com mais um programa Conexão RN na tela do Povo Potiguar. Amanhã é dia dos pais, alô papai, um grande abraço pra vocês, hein? Felicidade, feliz dia dos pais aí. Conexão RN volta no próximo sábado. Música 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 Música